Já começou o processo de demolição do antigo prédio do frigorífico Renner. A empresa responsável pela demolição encaminhou nessa quinta-feira uma máquina e quatro funcionários para realizar o isolamento do local. A escavadeira, acoplada com uma perfuratriz, está fazendo as aberturas no chão para a instalação de escoras, que servirão de tapume. A medida está sendo adotada para evitar riscos de segurança. Tudo indica que não há mais o que fazer para manter o prédio em pé. De acordo com funcionários que trabalham no local, na próxima segunda-feira deve chegar à cidade outra máquina ainda maior, que irá proceder à demolição por total do prédio. Aos poucos, andar por andar, a máquina irá retirando partes do antigo prédio histórico de Montenegro. Aos poucos, andar por andar, a máquina irá retirando partes do antigo prédio. Aos poucos, andar por andar, a máquina irá retirando partes do antigo. Tchau.